Como eu estava falando para vocês, eu sou especialista no ramo mercantilista via celulose, que além de ajudar ONGs, ajuda a conquistar bens via títulos de capitalização. Ai Tiago, que bom que deu certo o nosso encontro. Você vive na correria, nunca tem tempo. Na verdade, eu acho você às vezes um pouco frio. Não, eu sou assim porque eu sou exposto diariamente a temperaturas polares provenientes da minha área de atuação profissional. Eu sou modelo e você trabalha com o que? Eu sou perito na identificação de imperfeições em engrenagens de máquinas com combustão a diesel. Nossa! Então Tiago, o que você faz da vida? Eu sou operador de fotocopiadora. Nossa, deve ser muito difícil, né? É difícil demais. Eu sou maquiadora. E você? O que você faz? Eu sou responsável técnico pela entrega de produtos químicos que auxiliam na cura das doenças das pessoas, no qual a velocidade é o fator primordial para salvar vidas. Nossa! Então, Tiago, eu sou modelo. Me conta um pouco mais sobre você. Eu trabalho com máquinas com temperaturas altíssimas durante o encolhimento de produtos derivados do mal. Nossa! Só no mal da vima, John. Só no mal da quiquegón. Só no mal da quiquegón. Mas que você deixou? Só no mal da vima, Hatchu. Só no mal da quiquegón. Patrão, tem como o senhor me prestar a chave do carro e a chave da lanche? Mas de novo, Tiago? Toda semana? É porque eu vou sair com as gatas. Ah, toma, sabe o dedo. Dê o portão aqui. Também? Nossa, você deve ser muito rico. Você trabalha com o quê? Eu sou especialista na distribuição de organismos oceânicos com enfoque na excelência gastronômica de alta sociedade. Nossa! Só no malha vim machão Só no malha que queró E aí, Tiago, você faz o que da vida? Eu sou o CEO de uma empresa que atua no ramo de vendas de produto à base de sacarose em eventos de pequeno, médio e grande porte. Grande porte? Enorme. Só no malha vim machão Só no malha que queró Mas que você deixou Ô, Tiago, meu irmão, olha isso aqui. É isso aí, Réu. Tu é doido. Ô, Réu, o que é que tu tá mostrando pro teu amigo aí? Estamos analisando tecnicamente os detalhes curvilíneos do monumento físico da oitava maravilha do mundo. Hum, eu tô de olho, viu? Só no malha vim machão Só no malha que queró Mas que você deixou Márcio, aproveitar que tá solteiro agora. Bora lá com o nome. Tá todo mundo lá. Não, hoje eu não posso, não. Por quê? Eu vou dissipar meus sentimentos regressivos por meio de excreções oculares com auxílio de bebidas etílicas em home office. Parece mais importante. Então, no Tinder não tem dizendo com o que você trabalha. O que você faz da vida? Eu sou especialista em aplicabilidade de blindagem para itens tecnológicos. Nossa! Só no malha vim machão Só no malha que queró Mas que você deixou Só no malha vim machão Ô, Thiago, tô vendo aqui que as entregas hoje atrasaram todas, cara. O que foi que houve com a equipe? Tivemos um contratempo ocasionado por interferência sonora gerando movimentos corporais involuntários Ah, entendi Tô adorando me conhecer. Mas você ainda não me diz o que você faz. Bom, eu sou o controlador de tráfego de veículos tracionados à mão responsáveis pela transposição de utensílios domésticos. Nossa! Só no malha vim machão Só no malha que queró Mas que você deixou Tchau! Tchau! Tchau!